Você já sonhou em explorar um paraíso escondido na Itália? Hoje, vou te levar para um lugar que parece ter saído diretamente de um cartão postal, a deslumbrante ilha da Sardenha. Neste vídeo, vamos mergulhar nas águas cristalinas das melhores praias e descobrir os passeios mais incríveis que este destino tem a oferecer. Fique comigo até o final, porque vamos revelar tudo o que você precisa saber para aproveitar ao máximo a Sardenha. Está preparado para essa aventura? Bem-vindos à Rota Inexplorada! A Sardenha é uma das maiores ilhas do Mediterrâneo, localizada a oeste da Itália continental e ao sul da Córcega. Para chegar lá, você pode pegar um voo direto para os principais aeroportos da ilha, como Cagliari, Oubia e Alguero, ou optar por uma balsa partindo de várias cidades italianas, como Gênova, Livorno e Tivitavecchia. A Sardenha é um verdadeiro paraíso para os amantes de praias deslumbrantes e paisagens naturais. Com suas águas cristalinas e areias brancas, a ilha oferece algumas das praias mais bonitas do mundo. Localizada perto de Extintino, no norte da ilha, La Pelosa é um destino perfeito para quem busca relaxar em um cenário paradisíaco, com sua água turquesa e areia branca. As águas calmas e rasas são ideais para nadar e praticar snorkel, revelando uma abundante vida marinha. Calagoloritse é uma praia acessível apenas por barco ou por uma trilha desafiadora, mas a recompensa vale cada esforço. Localizada na costa leste da Sardenha, esta praia tem águas de um azul profundo, contrastando com as falésias calcárias ao redor. A trilha até Calagoloritse é uma aventura por si só, atravessando uma paisagem selvagem e preservada. Uma das praias favoritas da famosa Costa Esmeralda, Praia do Príncipe encanta todos os que a visitam com suas águas cristalinas e areias douradas. Rodeada por uma vegetação mediterrânea exuberante, esta praia é um verdadeiro refúgio para quem procura tranquilidade. A Praia do Príncipe oferece uma experiência única, onde é possível desfrutar do sol, nadar em águas limpas e cristalinas, e explorar a rica biodiversidade da região. Um dos destinos mais espetaculares da Sardenha é, sem dúvida, o arquipélago de La Madalena. Composto por sete ilhas principais e várias pequenas ilhotas, este arquipélago é um verdadeiro paraíso. Passeie de barco e se encante com sua beleza. Outra atração imperdível na Sardenha é a Grota de Netuno, uma caverna fascinante localizada perto da cidade de Alguero. A aventura começa com a descida pelo longo lance de escadas conhecido como Escala do Cabirol, esculpido na rocha ao longo da falésia. Esta caminhada já é uma experiência emocionante, com vistas deslumbrantes do mar Mediterrâneo. Ao chegar à caverna, você será surpreendido por estalactites e estalagmites. As formações rochosas, iluminadas por luzes artificiais, criam um espetáculo de sombras e cores que encantam os visitantes. Não deixe de explorar os lagos internos da caverna, que adicionam um toque mágico à visita. Para os apaixonados por história e arqueologia, o Caminho dos Gigantes é um passeio indispensável. Este percurso leva você a descobrir os sítios arqueológicos dos Nuragis, estruturas de pedra antigas que datam da Idade do Bronze. Estas construções misteriosas, cuja finalidade ainda é objeto de estudo e debate, são únicas na Sardenha e oferecem uma visão sobre a civilização nurágica. Ao caminhar por entre essas impressionantes torres de pedra, você sentirá a conexão com o passado. Além dos Nuragis, o caminho também inclui túmulos dos gigantes e outras construções megalíticas, que contam a história de um povo antigo e suas crenças. Quando estiver em Sardenha, não deixe de provar o portiedo, que é um leitão assado, o culurdiones, ravioli recheado e os diversos queijos locais como o pecorino sardo. E para a sobremesa, experimente o ceadas, pastel recheado com queijo e mel. A melhor época para visitar a Sardenha é entre maio e setembro, quando o clima é mais quente e seco, perfeito para curtir as praias e atividades ao ar livre. Julho e agosto são os meses mais movimentados, com muitas festas e eventos. Alugar um carro é a melhor maneira de explorar a ilha com liberdade. Considere ficar em agriturismos, que são fazendas, para uma experiência autêntica. E embora o italiano seja a língua principal, muitos moradores falam o sardo, um dialeto local único. E agora que você já conhece os segredos da Sardenha, está pronto para viver essa experiência incrível? Se você gostou das dicas, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade sobre destinos fascinantes como este. Deixe seu comentário abaixo sobre qual praia ou passeio você está mais ansioso para conhecer e compartilhe com seus amigos para planejar a próxima aventura juntos. Obrigado por assistir e até a próxima!